E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Eu cansei de dizer algo, por isso que aprendi a atirar. Irmã, não sei vontade, eu provo que minha rima é pra vá. Mas de escada, a banda que é orgo, quem vai limpar o resto, salve algo. Pode ser ougo ou pobre, pode ser ougo e o francês é loco. Não adianta, quem fica para limpar as louvanças, quem faz é nóis, é o Hip Hop. Você não sabe, bota a vida pra encheira, não vim pra rumar nada mesmo. Você acha que é o gagueiro, eu sou o pink baroncheiro. É vontade, camarada, a composição já tá no Hip Hop de miliano. Desde o MC que paga de agressão de mulheres, amigos pra chafando Eu estou dando que eu vou te batendo Eu sou como um padrão de veranda Você apoia a lembrança Então sou bem de titila e perco flores preta Quem é gris de mina, toma chate com as tuquinas Enfim, não chega aí, manda verso Mas a massa, mano, é chate com as tu rimas Oh, 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 oh Te clama, meu mano, tá tudo bem Porque hoje eu tô de trampa, quer dizer que eu vou além Legal o seu suporte E na hora que cês acham essa rima forte Vou reacelerando, fico a cicatriz Não vou morrer sonhando, mas eu vou morrer feliz Não vou morrer, meu pedido E nesse cargo Ele tá usando agora a rima do prato Esse é o meu suporte Isso é engraçado Se cê tá achando ruim, toca de ódio pro jurado Não, eu fiz onde eu quiser É você que determina onde eu piso pé Você tá chegando, parceira aqui improvisada Não tenta me beijar, nem eu tenho namorada Eu também tenho Tá suave na função Eu não quero te beijar, tá suave na função Doidinha só que a forma já sabe que é sapatão Aqui cê pisa o pé, por isso se prepara Eu escolhi pisar o pé, só que em cima na sua cara Big Mike falou que tu me assistia, mas tu não é cria Eu vou te passar agora um papo de visão Eu não te assistia porque você não cabe na televisão E também mano, eu sou esperto, é culpa sua O vacilão aqui filma de perto Quando você falou, minha rima continua Vai parecer o bigão, filma ladroto lá na rua A do outro lado da rua, vai ser minha vez É um em quatro, pai de quatro, matamos três É claro que não dá pra ver o bigão na televisão Porque minha rima é de outras dimensão E já que você não cabe dentro dela E sinceramente, você apanha na favela Vigão na televisão, na verde ritual Não dá pra ver o Johnny, a rima tá sem sinal É rima é o meu sem sinal que eu falo pra você Falando que ficou de quatro, eu não entendi do proceder Eu mando descanso a eu te dizer A única coisa a 4G é a fusa que deram pra você Puta que pariu Eu nunca falei que eu fiquei de quatro Isso só esse cara ouviu Qual é o teu inimigo? Veio do Rio de Janeiro no palco Pra ter fetiche comigo Pra parar de matar Que eu te mando pra lona Que sabe mano, que eu amarelo Sabe mano que eu te mando pra lona Eu sou Norbit Pra ter fetiche com a bobozona Pra ter fetiche com a bobozona Esse cara pega o microfone e se emociona Eu sou Norbit Nasci outra pessoa Eu amassei o Johnny e tá tudo numa cor Mas quem fala isso é a rasputa Então deixa de ser uma puta Cê sabe mano com todo o respeito Cê vai pro poder do seu irmão Tomar lentinho no seu chefe Bruta, na moral Eu tô lembrando do filme Isso aqui não Agora eu falo pra do O Johnny e o Norbit Porque ele adora Cair de boca no peru Vai ganhar improvisado Porque você tá com a cara Que que vai ser amassado Juro que é porra Você queria apanhar pro prado Mas fica tranquilo Que o prado foi eliminado Então mas tá tranquilo Papão é outro favelado Porque não adianta Ficar com essa cara de boy Que seu corpo vai parar lá em Niterói Mas eu amo em Niterói Eu me concentro Sabe muito bem Que sua mente eu adentro Sabe tudo aqui Eu tô atento Olha quem me fala Que eu tô amassado O Johnny e o cara pra dentro Vou parar em Niterói Não pivete Eu vou lá na batalha Do cut ao kit Não kit e pet Se eu brinde que eu tô no beat Eu vou bater montando De SP até Nikit Minha cara é amassada Essa eu nunca escutei Caraca Ainda bem que isso eu já sei Porque cê sabe Como é que é meu mano Penaia pra dentro Que é ladrinho esquivando Essa você nunca escutou Sem maldade Speedfall Speedfall Uma grande novidade Olha Tô tendo a rima Viu como que cê tá perdendo Com a própria rima Que própria rima não manda Deixa eu te falar Novidade é você Conseguir rimar devagar A novidade é que na função É que você ainda não falou Que cê é o maior campeão Meu mano Eu sou o maior campeão Chega o mano Vou bater no improvisação Pode fazer o que é que te arrebenta Eu rimei devagar E te batei na marcha lenta Esse é o proceder Marcha lenta Combinou com você Meu mano Eu mando o show Tô trazado Fuma no fone É fácil fazer De mim de fogo Seu nariz Fume não bebe Aí cê dá falha Esses são os seus quesitos Pra vir ganhar batalha Por isso que você Pede ajuda O meu quesito Pra ganhar batalha É eleitura O que é que a gente estuda É eleitura o que meu mano Tá ligado Só se for eleitorado Não ganha nada Nesse improvisado Cê quer pagar de favela Cara de filho de deputado Mas quem que quer pagar de favela É nessas e outras Johnny Que você deu grela Sabe por que Cê não tem cadência Não pago de favela Eu fico quieto Pois ela tá na licença É isso aí Foi mal rapaziada Depois dessa eu tive que rir Tá de marola Nunca pisou na favela Nem falta Nem foi jogar bola Cê falou Não é competente Tive que rir Vou dar um soco E pagar o tratamento Do seu dente Aê O seu estrago Enquanto eu fazia Acima na boca Já nasceu outro É verdade meu mano Que eu nunca apanho Nasce cinco dente A cada batalha Que eu ganho Eu vou ganhar Aquela segunda vez Tinha um no céu da boca Agora vai ter seis Agora vai ter seis A ideia é louca Experiente esse bagulho Que você gosta na boca Meu mano Calma não e louqueza Eu quero vender Pois o otário Até essa sua cabeça Falei de dente de boca Essa que é improvisada É o que tem na boca Você que coloca Mais parada Tá ligado Dentro da sua casa Você vem amassado Tá bom Agora qual que é Não vai desperdiçar o segundo round Falando que eles não sabem o que quer E sem maldade Não tô buscando um pé A sua alma sem verdade Eu levo sabe qual que é Pra aquele lugar Onde você acha que impera Só que meu levo Debaixo essa terra Na check de palmo E nem catorna Você acha que é Tudo isso É exército oposto Sinceramente eu vou te alotar Embaixo da terra Relaxa que já já Você para lá Ai Eu faço improvisado Sou cante MC Contra a patéia MC contra jurado Ai Famita tu faz É batalha de rima Por isso Que eu chego com o meu nível acima Manoel Rindo igual Mostra running Sem culpar a patéia Eu sou de mano Putt like Ei Essa é minha glória Então se fica fodido Eu vou te mostrar O porquê da minha história É porque ela foi cumprida Num lugar onde uma batalha era assistida Todo mundo tava vendo Mudar várias vidas Você só era o favorito Da sua torcida Para o que não Eu já passei junho Antes talvez eu já era O maior campeão do Santa Cruz Aê Nunca me resolveu Antes do Santa Cruz Eu dominava a Rússia e deu Aê Não leva mano O papuí é de quebrada Ele é o maior campeão do Santa O MC não entendendo nada Olhando e dando risada Não leva áudio Troca a tira e uma pá de nada Ah Cala a boca Isso não é fácil Olha quem tá tirando É a história do Santa O MC novato Ah Para com isso Faça o meu papel Olha a grande história dele Better hell, better hell Yeah Go, 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 go Se fosse até um gangbang Pode pack Meu mic tinha oito bala no pente Não ia tirar de uma vez Sempre gay Você sabe que agora Você que é repetente Wow Na primeira foi o Gomes Na segunda é o Johnny Mas o que eu faço Meu mano vai já usei o talento E seu argumento Chamo Sherlock Holmes Deve ser Manda a busca Porque aqui você nunca vai arrumar Por isso que se você me ganhar Ainda de forma junta Cês sabem que seu brilho Vou nem vir pra ofuscar E tem mais duas Tô nas ruas De uns dias que eu colo em batalhas E sabe meu mano Não tem outro falha Na minha caminhada E que meia em batalha O Apolo quer me desafiar Quer tentar Conta a vida improvisada Esse mano tá igual o Big Mike Quer desafiar Pra poder sair amassado Manda logo o JP Pra poder acabar com esses planos Batindo o pingão Bata o Napoli o JP Bata logo os campeões Da 5 anos Por quê? Pelo amor de Deus meu mano Faça o meu improvisado Eu não tô conseguindo enxergar o seu talento Porque esse vídeo com o olho fechado Pelo amor de Deus Japones Meu amor Na moral Sem garotinha Ô Jack cheia do Paraguai Vai catar a talismã Catar a sobrinha Ele vai matar o Apolo Ele vai matar o Bigão Vai matar o JP Ó que extraordinário Eu vou matar só o Johnny Mas sem anão Não tem um trio campeão Aniversário É vagão na grande final Morra Quem sabe essa cultura Como é o homem essa cultura Quem tem RIPER 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 Quem sabe essa cultura Como é o homem essa cultura Quem tem RIPER 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 ALEB E se cansa Tá que a luga vence Só que o P.T. tá sempre retirando Corridos do meu mano Que rima Eu já vou mandando Você tá ligado Que eu continuo na improvisação Eu tô sempre respirando O C.T. tem um trem pulmão Aê Presta atenção Que eu sigo elaborando Meu mano Já leio um salmo Eu tenho trem pulão Eu tô sempre em pau Demorou Você tem trem pulmão Eu tenho três coração E tenho dois olhos Porque eu te vi Se você tivesse três pulmão E um cerebelo Conseguiria amassar um MC É isso que eu tô Eu tô tendo pra ligar Do meu parceiro Quando você rima Você mente Ficada eu tava afinal Você tem dois pulmão É aceleração E não tem nenhuma mente Claro que eu tenho Não entende Pode ter certeza Que o meu mano Que se regressa Sem descoração É um bom café Mas nem tomando café Você se expressa Ei Sabe bem como eu faço Você tá ligado Mano Que eu não vou deixar Agora nesse solo Meu mano Eu vou te enterrar Depois de nossa casa Com mim Eu tô mal uma xícara de chá E aí Não vai ter como Que eu vou te batendo E você tá vendo Que o plano Tá passando Seu carnal Até porque Rima no bolso Você rima mal Com certeza Você tem casa No fundamental Passei que me aporte Com uma coisa Hoje eu expresso Da meia noite É pro teu funeral É pro meu funeral É pro meu funeral É pro isso que eu faço Meu organizado Você tá ligado Que eu faço Esse rap bem bolado Expresso da meia noite Eu tô avisado Então no meu enterro Hoje vai ter um show Lotado Vai ter um show Lotado Lotadão Que vai ter um canto Deitado Amassado E o prato Em cima do caixão Que vai ter um canto Volta de reggae Então E você vai ter um som Vou testar Minha fé Irmão Pela boca Gordão Porque essa rima Você mandou no ad É de caderno Se você subir Em cima do meu carchão Aí sim Eu vou rapidinho Pro inferno Oi Oi O que eu vou falar Pra você Pra começar É o seguinte Vai se fuder Sem maldade Vou fazer a rima E faça acontecer Dois rounds seguindo De pura rima Trist� Mordinho E oque foi aquilo Eu sou isso Eu sou o quê Aí guarda-patuca Eu não tô querendo saber É batalha de sangue Por que que aconteceu E eu, preciso ser o que corre, eu tô fazendo jorrar o seu Tá entendendo? E você tava anonimado Eu também comecei, não comecei no campeonato Cê acha que é de hoje, que eu tô sendo raivado? O erro da favela é querer matar o favelado Eu vou falar com o céu, cê tá entendendo? Eu me paro de conselho, ae Eu nunca souber, tiro em ninguém Se eu, eu vou achar que eu não tenho pra trocar também